Bom, Alivaldo, vamos seguindo aqui com o nosso quadro Eleições, falando sobre essa possibilidade de formação de acordo com as coligações e partidos para a Câmara dos Deputados. Pois é, Nádia, fizemos aqui há duas semanas uma projeção feita com base em informações das próprias coligações, que dariam como uma indicação da coligação governista eleger oito deputados federais, ficando à oposição com apenas dois. Nos últimos dias, a evolução dos fatos, a intensificação de campanhas, a disputa cada dia mais acerrada por espaços na representação do Piauí na Câmara Federal, a projeção sofreu uma leve mudança, podendo até sofrer mais mudanças, como você se referiu há pouco. A bancada governista seria não de oito, mas de sete parlamentares, considerando as quatro principais coligações. A coligação encabeçada pelo governador Wellington Dias, elegendo sete parlamentares, ficariam as três coligações de Luciano Nunes. Vamos ver aqui. A vitória com a força do povo, que é a coligação encabeçada pelo governador Wellington Dias com sete deputados federais bem consolidados. Piauí, de verdade, que é a coligação do candidato Luciano Nunes com um deputado federal. Mudar para cuidar da nossa gente é a coligação, Nádia, encabeçada pelo candidato Dr. Pessoa, um deputado federal. E aí aparece, Nádia, resistência pelo Piauí, que é a coligação dos partidos emergentes, encabeçada pelo candidato Elmano Ferrer. Mas essa, digamos assim, essa terceira vaga para a coligação oposicionista, ela está, assim, meio que flutuando. Nós colocamos aqui pela possibilidade que existe. Mas essa vaga, porque existe um critério este ano, Nádia, que diz respeito às sobras nas regras para a composição eleitoral. O quociente eleitoral é resultado da divisão dos votos válidos para aquele mandato, no caso, para a Câmara Federal, dividido pela quantidade de vagas, dez. Dependendo desse quociente eleitoral, há sobras que são destinadas à maior sobra que é o beneficiado. Por isso é que essa terceira vaga, ela é considerada como se fosse assim, flutuando. Se essa maior sobra couber a coligação governista, aí sim volta a ter uma chance real de eleger, não sete, mas oito vagas. Assim como, Nádia, cresceu bastante a campanha proporcional da chapa Piauí de verdade, encabeçada por Luciano Nunes, principalmente aí envolvendo a possibilidade de uma segunda vaga, considerando as campanhas dos candidatos Atila Lira, Heráclito Fortes, que conseguiu aí muitos apoios nos últimos dias, também de Juliana Moraes Souza e a doutora Lúcia Santos, que também tem avançado, sobretudo, no interior do Estado. Se essa composição conseguir aquela quantidade mínima de votos para as duas vagas, também ela passa a ter uma chance maior. Ainda é dúvida, mas a possibilidade de chegar existe. Portanto, é uma vaga que será disputada aí muito pelas sobras e pela arrancada final da campanha de deputados federais. Nádia, é uma disputa que promete muito acirramento, porque normalmente 12, 13 candidatos disputam as dez vagas. Este ano, pelo menos 15 ou 16 postulantes disputarão as dez vagas do Piauí na Câmara Federal. Essa eleição de 2008 está emocionante, viu, Alivaldo? Correta. Em todos os cargos. Todos os cargos. Em todos os cargos. Para você ter uma ideia, Nádia, você falou na emoção, na eleição de senador, por exemplo. Nádia, duas vagas é uma eleição que dispersa bastante os apoios. Então, é a eleição mais suprapartidária que eu já observei aí nos últimos 20 anos. Todos os candidatos têm apoio de todos os lados. É impressionante. É, por causa do primeiro e do segundo voto, né? Então, as lideranças do interior acabam se dividindo. Olha, eu prometo um voto aqui para você, meu voto está certo, mas o outro deixa mais livre, aí vai para outro candidato e aí essas... E da capital também. Você percebe que a capital é a principal referência. O prefeito Firmino Filho, por exemplo, tem uma chapa de senador, que é um do lado do governo, outro do lado da oposição. Lá em Lusilândia, da mesma forma, o prefeito lá estava no palanque aqui com o candidato dele ao governo, com o candidato ao Senado e anunciando que ia votar no senador de outra chapa proporcional também. Para você ter uma ideia dessa salada que vai ser essa composição das duas vagas para o Senado no Estado do Piauí.